Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E você muito provavelmente já viu ou ouviu essa expressão que vai aparecer aí na tela. E você sabe o que ela significa e como pronunciá-la? So check it out! Gente, a pronúncia correta é over-slip, over-slip, over-slip. Do jeito que você está vendo aí escrito tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela é usada para você falar que você dormiu ou que alguém dormiu além do planejado. Você planejava acordar 7 horas e você passou das 7, acordou 8, 9, então ela é usada com essa ideia. A aplicação de uma frase. I have two alarm clocks to make sure that I don't over-slip. Ó, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal, já deixar o seu curtir aqui no vídeo e se você tem alguma dúvida, alguma expressão que talvez você tenha visto no vídeo ou tenha lido em algum livro, em algum lugar. Coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, vou preparar um conteúdo super bacana aí a partir do seu comentário. Ah, e aproveito que você já chegou até aqui e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links bem interessantes, como por exemplo, para o meu curso de inglês gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar em Inglês, e você destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai ter um conteúdo super bacana esperando por você. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.